Hoje, sua agência é a Xango, né? Não, é a Aloha, mano. É a Aloha? É a Aloha. Ah, desculpa, achei que era a Xango, porque você vai num rolê da Xango, eu não podia falar. O que que tem? Eu não posso falar com a galera da Xango agora, só porque eu sou da Aloha. Ah, é da Uper Digital também? Não. Ah, não, eu posso falar com a galera da Uper também. Também? Eu converso com a galera, eu converso com o geral, mano. Tô conversando com vocês aqui agora também. Vai, vai, cara. Tá, você é da Aloha. Aloha. Como foi que a Aloha chegou até você? Tipo, como foi esse negócio? Que uma agência chegou em você pra te contratar, fazer um contrato? Foi indicação? Como que foi? Até pra galera aqui, que tem bastante gente que faz TikTok e tal. Como é que é esse lance de agência? Eu acredito que seja a indicação, muita indicação da galera, tá ligado? Porque, tipo, chegou tanto pra mim como pra minha ex, tá ligado? Da Xango e da Aloha. Ah, vieram as duas. Aham, aí pra mim também veio a da Uper, só que a da Uper veio bem no começo, tá ligado? E aí, tipo, você olha o contrato, tá ligado? Vê o que acha que vale mais a pena e tal. E eu achei que, tipo, eu me identificava muito com a Aloha, tá ligado? E quem te ajudou a fazer escolha? Seus pais? Algum amigo? Foi meus pais. Assim, mas, tipo, eu sempre fui de botar muita fé nas minhas ideias, tá ligado? Tipo, se eu quero algo, eu vou até o fim nisso. Aí, tipo, eu queria entrar pra Aloha e não me arrependo não, tá ligado? Tipo, eu gosto de ir lá. Foi o empresário que chegou até você e falou, ó, temos interesse, mandou e-mail, te ligou. Sim, sim, sim. Aí a gente fez reunião e tal. Tipo, acho que fez umas três reuniões antes da gente fechar o contrato. E aí, tipo, a gente fechou, tá ligado? Aí já faz um tempinho já que eu tô na Aloha. Olha só, já vou apelar, Gordoca, vou colocar assim, preferir a Aloha do que a Xango. E ele vai na festa da Xango hoje. É verdade. Colocaremos esse corte. Tá bom. Vai ser maravilhoso. Tá bom. Dane-se. Quem são os seus maiores companheiros, maiores brothers ou brodas da... Da internet? Não, é, da internet. Da sua agência, da internet. Ah, mano, da internet eu não tenho muito colega não, tá ligado? Tipo, eu falo mais, assim... Começou.